Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão E agora é de Free Fire, né, galerinha? Galerinha, se liga só, mano, chegou o Free Fire Max definitivo Teve a parte beta, né, pra quem fez aquele pré-registro Lá no Free Fire Max beta E agora, mano, ele já tá disponível na Play Store Só que tem um porém, cara, deixa eu pôr aqui, tela aqui, mostrar pra vocês aqui, ó Na Play Store, tá, já tem aqui, ó, você vai entrar aí, vai pesquisar, ó Free Fire Max Você vai ver aí que já tem ele aqui Aqui, tá, ó, Garena Free Fire Max Só que você vai fazer o pré-registro aqui E também no site aqui dentro do jogo, tá Primeiro, pra fazer o pré-registro, você vai entrar aqui na Play Store, digitar e fazer o pré-registro Só que esse aqui, quando você fizer por aí, você não ganha nada Você só tá registrando que você quer baixar no seu dispositivo, seja Android, seja iPhone, você vai tá baixando Mas pra você tá ganhando aí, mano, uma premiação que tem aqui dentro do Free Fire Você tem que vir aqui na aba de eventos Ou no link que tá aqui na descrição E aqui temos a aba pré-registro, tá, faça o pré-registro, jogar Free Fire Max E convide seus amigos para atingir as metas e coletar as recompensas, mano Então é assim que você vai conseguir ganhar essa skin muito top, cara O registro abriu hoje, agora pela parte da tarde aqui no Free Fire normal, tá Pra você tá fazendo e agora vai ser aberto pra todo mundo Só que só vai tá liberado pra download quando bater, parece que 80 milhões de pré-inscrições Então vai ter um link aí pra você clicar, que é o meu link de convite Então se você não precisa ir nem pela Play Store, basta você ir aqui pelo link na descrição Que você já vai fazer seu pré-registro e vai tá registrado pra você tá ganhando a recompensa Se você fizer o registro pelo link, você vai tá podendo coletar essa skin feminina E quando você convidar seus amigos, você vai tá coletando essa skin masculina Pra poder receber recompensas, é necessário atingir as metas de convites enviados e convidados pré-registrados Ao coletar recompensas na página do Free Fire Max, os vídeos serão enviados pra sua mochila ou cofre aqui dentro do Free Fire, tá Atenção, então não basta enviar os convites, isso mesmo Seus convidados precisam completar o pré-registro através do seu link, tá Então se você for só lá pela Play Store, mano, você não vai ganhar nada, tá Então usa o link que tá aqui na descrição que vai gerar o seu link e você vai poder tá ganhando a sua recompensa, beleza Vamos clicar aqui em acessar, tá Quando você clicar, você vai vir e ser direcionado pra uma página parecida com essa Você pode ver que aqui já tá meu nick, tá, da minha conta E já tá aqui ó, pré-registro feito, tá Rolando aqui pra baixo, nós temos a premiação, tá A primeira premiação, número de pré-registrados realizados 675 mil jogadores já se registraram, tá Quando a gente bater 1 milhão de jogadores registrados, a gente vai ganhar essa calça Bateu 2 milhões, 2 de ouro 4 milhões, essa pintura facial 6 milhões, essa prancha E 8 milhões é esse cabelo, beleza Mas aí temos aqui agora a premiação por convidar amigos Quando você for convidar os seus amigos, tá, você vai tá ganhando isso aqui ó Tá, essa aqui é a skin feminina Que você vai tá ganhando Convidar 1 jogador, 2 jogadores, 3 jogadores, 4 jogadores, 5 jogadores Isso aqui é através do seu link, quando você clicar ali no link na descrição, você vai ser direcionado pra essa página Você vai fazer seu registro, dizer qual que é o seu dispositivo Bonitinho, se é Android, se é iOS Ok? Feito isso, vai gerar essa página pra você também E você vai vir aqui ó, no seu botãozinho de convite já Vai pegar o seu link, tá, vai copiar aqui Ou pode mandar direto para o Facebook ou para o Instagram Manda pros seus amigos, eles vão 5 amiguinhos seu Baixando através do seu link e fazendo o registro Você vai tá pegando essas skins, beleza Aí vamos aqui ó Aqui nós temos ainda, tá, ganha e recompensa especiais Por ficar na posição 50 Ficando entre os 50 aqui ó Os 50 que mais convidaram, tá Você vai tá ganhando essa skin aqui, beleza Então, convide para ganhar Copia o link Usa ele também, manda pros seus amigos, beleza Lembrando, se cadastra pelo meu aí pra dar dano nessa força aqui pra gente, beleza Aqui são os caras que fizeram a quantidade, né Os maiores aqui ó, tão aqui O último que tá aqui, por enquanto Deixa eu ver quem aqui é o último que tá aqui São só os 50, né 50 aqui conta Então o último aqui que tá é Yonday M.M.D.M. Que convidou 35, cara Então eu conto com vocês galera Pra dar dano aqui ó Já pensou? Uma ponte se aparecer aqui, mano Ó, que é o líder da minha guilda até aqui ó O Morpheus é o primeiro, cara Então eu conto com o apoio de vocês aí Pra gente tá ganhando essa skin aí Característica do Free Fire Marks Gráficos otimizados para uma experiência de batalha realista Quem viu aí os videozinhos já Aqui no Youtube teve muita gente que fez vídeo Sobre isso aqui, mano É muito top, mano Muito top mesmo Free Fire Marks, cara Então baixa aí Quando é possível coletar as recompensas grátis As recompensas estarão disponíveis na página de recompensas do Free Fire Marks Depois da abertura Então quando ele abrir Quando bater a meta E for disponibilizado realmente pra download Aí a gente vai poder coletar as recompensas, tá Recompensas de equipe Estarão disponíveis na página de recompensas do Free Fire Marks Depois da abertura Tudo vai ser depois da abertura do Free Fire Marks Beleza Então, mano Corre aí Baixa aí Ah, não sei se vai rodar no meu celular Mano Faz o teu pré-registro E depois se Porque esse pré-registro, cara Eu tenho certeza Que ele serve tanto pra você baixar no celular mais fraco Como no celular mais potente, tá O pré-registro não conta Tanto faz você ter um J5, um J2 Como você ter um iPhone 50 Entendeu O importante é você fazer o pré-registro Que você já garante a sua premiação Beleza? E manda seu link também aí pra galera Beleza? Então, se não tem sua dúvida sobre o Free Fire Marks Como você vai conseguir Deixa aquele likezão Se inscreve aí E ativa a notificação Beleza? Deixa eu parar aqui Então é isso, galera Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui